Eu fui para os Estados Unidos em 2001 e eu trabalhando em um asilo, eu machuquei as duas últimas vértebras e o primeiro sacral. E eu fiquei cinco anos lá e tratando em Boston, em Harvard, e nem lá por cinco anos médicos, nenhum especialistas, não resolveram o meu caso, só muita medicação, muita droga, muita morfina para me ajudar nas dores e eu vivia acamada, né, sendo transportada somente com ambulância. Quando eu voltei para o Brasil em 2006, fiquei em tratamento contínuo aqui no Brasil e também sem resultados, especialistas também daqui de Curitiba, de São Paulo, eu fiquei sete meses e meio em tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo, passando por especialistas e lá também nenhum médico, eles trocaram até a minha medicação diária, passou para, trocou por morfina, eu tomava o dia todo morfina e ainda fora as crises que eu tinha, dor 24 horas, acordava e dormia com dor, mas fora eu tinha as crises que me levavam ao hospital, eu ficava travada e aí eu fui melhorando devagar, muito devagar, mas sempre acamada, andando com andador e para vir para Londrina, há médicos porque a minha vida social era simplesmente hospitais, clínicas, só isso, posto de saúde, e eu era transportada sempre por ambulância com maca, porque sempre deitada, e a Prefeitura de Cambé tinha autorização para, o posto de saúde é três quadros da minha casa, mas pelo meu quadro, a ambulância tinha autorização para me buscar e me levar dentro dessas três quadras, porque sabia da minha situação. Então, aí até que alguém falou para o Augusto, a meu respeito, ah, e também, eu tentando fazer fisioterapia, hidroterapia, nada dava certo, nem aqui, nem nos Estados Unidos, e sempre que eles colocavam a mão em mim, eu entrava em crise e tinha que ser levada imediatamente ao pronto-socorro e tomava morfina na veia e ficava lá, tempo para me recuperar. E em casa também eu não fazia nada, eu, meu pai, minha mãe, meu pai tem 88 anos, minha mãe 78, então era um quadro bastante difícil, né, porque eu teria que cuidar deles, e eles estavam cuidando de mim, né, e pessoas me ajudando, não tinha vida social, melhorando devagar, lutando, gente. Tudo que falavam para mim, eu ia buscar para tentar melhorar e não tinha resultado. E o incrível é que ninguém podia colocar a mão em mim para fazer fisioterapia, né. Aí o Augusto, que é massagista, foi em casa, há uns dois anos atrás, tentou, começou com o procedimento dele, mas eu tive uma piora, e a médica mandou suspender imediatamente. Então foi mais uma frustração na minha vida, né, dentre tantas que eu tive, foi a última, graças a Deus. Porque, e aí, ele não conhecia o Silocimol ainda, aí depois de um tempo ele veio em minha casa, agora, neste ano, e ele falou desse produto, e eu, mais uma vez, querendo acreditar que ia dar certo, aí ele levou para mim o produto, e eu comecei a usar em 28 de junho, agora. Eu não poderia ficar em pé assim, por cinco minutos, jamais andar, eu andava muito lentamente, se eu virasse meio rápido, eu já ficava travada, e tinha que ser levada na cadeira, no colo. Aí, quando eu comecei a tomar a água, é, santo Deus, foi tremendo, porque a dor foi sumindo, sumindo, tinha só o Silocimol. Aí, quando chegou o Top H+, ele levou para mim, aí foi uma revolução total na minha vida. Foi incrível a mudança, a recuperação, foi parecendo, assim, uma mágica, foi saindo lentamente. Sei que hoje eu tenho vida, hoje eu estou aqui, porque os médicos falavam para mim, que não tinha jeito para mim, eu tinha que conviver com aquela dor, até o resto da minha vida, porque era uma doença degenerativa, que não tinha jeito, né? Então, imagina, eu era uma pessoa triste, muito nervosa, agitada por essa situação, né? E não via perspectiva de vida para mim. E hoje, gente, eu tenho uma nova vida. Parece que eu estou fazendo a festa dos meus 15 anos. Isso, a minha casa mudou, eu, meu pai, minha mãe, a minha família, o meu lar é outro lar. Eu, sem ter morrido, eu tenho vida nova, sem ter trocado de lar, eu tenho lar novo. E isso eu agradeço a Deus, primeiramente, porque eu vivia em oração, pedindo a Deus por mim. Porque médicos, os melhores, e eu fiz os melhores exames, os médicos falavam, você fez todos os exames de ponta, no Brasil e nos Estados Unidos, não tenho o que fazer por você. E o médico queria fazer uma cirurgia em mim, em São Paulo, mas 70 mil reais, fixar toda a lombar, eu ia ficar com limitação, e eu tinha somente 40% de chance de dar certo. E hoje, uma água, não é tremendo? Uma água mudou a minha vida. Então, hoje, está em casa, eu estou prestes a aposentar o meu andador, e os médicos sempre falaram para mim, você nunca pode usar salto, sempre Anabella, Anabella, e hoje, com licença, salto separado, alto, e o carro congestionado aqui, por essa benção, né? Tantos carros aqui na porta, teve que parar o carro longe, e eu vim andando, sem andador. Então, hoje, eu sou grata a Deus, grata ao Augusto, e grata a Silocimol, a Timol, que hoje eu faço parte, e sou muito feliz por ele. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto